Música Uma outra, um outro processo muito comum para a gente que é usado para determinar a capacidade térmica é um processo que ocorra a pressão constante. Isso porque quando a gente realiza experiências no nosso planeta, a céu aberto, o sistema com o qual a gente está realizando experimentos está sujeito a uma pressão constante, que é a pressão atmosférica. Então, um segundo processo que vai gerar uma capacidade térmica diferente dessa é um processo a pressão constante. Vamos ver o que é que muda. Se a pressão é constante, então eu posso exprimir W como sendo o produto menos PΔV. E aí nós temos a capacidade térmica, que daqui para frente eu vou usar a letra P para enfatizar que essa é a capacidade térmica quando P é constante. vai ficar delta U menos, 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 né? Porque tem um sinal de menos lá. Então fica mais PΔV sobre delta T. E aí você vê que se eu tento determinar a capacidade térmica de um sistema termodinâmico a pressão constante, o resultado vai ser, em primeiro lugar, diferente da capacidade térmica calculada a volume constante, e mais do que diferente, maior. E isso é fácil de entender. Porque se eu mantenho o volume fixo, toda a energia que eu injeto no sistema fica dentro dele. Ele não realiza trabalho sobre o meio ambiente, não é isso? Mas se eu deixo a pressão constante, então se eu injeto energia no sistema, a temperatura dele vai aumentar, a pressão que ele exerce vai aumentar, e ele vai aumentar de tamanho. Ele vai realizar um trabalho de expansão. Não é verdade? Então para conseguir fazer o sistema aumentar a sua temperatura do mesmo tanto, eu tenho que gastar mais energia. Porque uma parte da energia que eu dou para ele, ele devolve para o ambiente quando ele se expande. E é o que está escrito aqui. É esse termo adicional que apareceu. Está vendo? Então, a rigor, agora usando a notação de derivadas, a capacidade térmica, a pressão constante vai ser du dt, quando a pressão é fixa, mais p, dv dt, , quando a pressão está fixada. No caso de um gás ideal, a energia interna só depende da temperatura. Então, este termo aqui, calcular essa derivada mantendo a pressão fixa ou o volume fixo, dá no mesmo. Está certo? Essa derivada, no caso do gás ideal, não é uma derivada parcial, é uma derivada ordinária. dv dt a pressão fixa ou dv dt a volume fixo, isso aqui é igual à derivada ordinária, dv dt, que nós sabemos quanto dá. porque, no caso do gás ideal, a energia interna só depende da temperatura. Então, manter a pressão fixa ou manter o volume fixo, dá no mesmo, porque ela não depende nem da pressão nem do volume. Dito de outra maneira, no caso geral, a energia interna é uma função de várias variáveis. Então, quando eu tomo a sua derivada com relação à temperatura, eu tenho que dizer quais são as variáveis que eu estou mantendo fixas. Se ela só depende de uma variável, que é a temperatura, essa informação não tem nenhum significado. O que eu estou precisando fazer agora é calcular essa derivada. Qual é a derivada de v com relação a t, quando a pressão é fixa? Para isso, eu uso a equação de estado. Se a pressão é fixa, então, isso aqui v como função de t, v é nkt sobre p. É isso? E dv dt com p fixado é simplesmente nk sobre p. O t subiu. Estou pronto para juntar esses pedaços. Então, lá vamos nós. Cp ficou igual. Esse cara aqui é o mesmo que tinha aparecido antes. Portanto, ele é a capacidade térmica a volume constante. E eu vou escrever assim. Além disso, apareceu esse termo aqui vezes p. Então, p sumiu e ficou n vezes k. E lembre, n vezes k é a mesma coisa que nzinho vezes r. Está certo? Então, a capacidade térmica a pressão constante por mol é igual a capacidade térmica a volume constante por mol mais r. Então, você viu que cv por mol, a gente calculou agora há pouco, deu f sobre 2 vezes r mais r. Então, isso aqui é f sobre 2 mais 1. Está certo isso? Vezes r. Para um gás monotômico, f é 3. Então, você tem ali o famoso 5 meios de r. Então, outra vez, beta é o coeficiente de expansão térmica. E a capacidade térmica, a pressão constante ou a volume constante são duas quantidades independentes. E elas são duas quantidades fundamentais para a gente obter o comportamento de qualquer sistema termodinâmico. Como eu disse, está faltando mais uma. Eu falei 3 ou 4 porque cp e cv formam uma dupla. Nós vamos provar mais tarde que a relação entre cp e cv depende do tipo de sistema que nós temos. Essa relação que eu provei aqui é verdadeira para o gás ideal. Não é verdadeira para outros sistemas. Porque para outros sistemas nós vamos ter essa derivada aqui não vai ser tão simples. E enfim, a relação entre cp e cv não é tão simples como a que aparece aqui. Muito bem. Além da capacidade térmica e do calor específico, nós também definimos uma outra quantidade que é conveniente quando a gente está estudando processos nos quais a gente injeta calor no sistema mas a sua temperatura não muda. que processos são esses, hein? Uma mudança de fase. Então nós vamos definir uma quantidade assemelhada a essa que é nós vamos chamar de calor latente que está associado às mudanças de fase. Porque num processo onde não há variação de temperatura isso aqui está mal definido, né? ΔT é zero então isso aqui não tem significado. Então numa transformação de fase nós definimos o calor latente esse é o nome horrível, aliás mas enfim é o nome que está consagrado pela literatura também é definido como sendo o quociente entre a energia necessária para transformar para mudar de fase uma massa M de uma substância qualquer e o valor dessa massa M. Outra vez essa definição é ambígua já que eu posso injetar calor dentro de um sistema termodinâmico de várias formas diferentes outra vez Q é ΔU menos W então dependendo do processo pode ter W igual a zero ou W diferente de zero e qualquer coisa no meio do caminho então isso não é isso é ambíguo quando a gente fala sobre o calor latente é convencional a gente supor que nós estamos falando de um processo a pressão fixa porque isso porque em geral a gente está interessado em estudar processos que acontecem na nossa atmosfera a céu aberto como eu disse antes a céu aberto a pressão está fixada pelo próprio ambiente então isso aqui é um processo que acontece com a pressão determinada pela atmosfera pressão de uma atmosfera você já conhece alguns valores para esses calores latentes no seu estudo anterior por exemplo qual é o calor latente de fusão do gelo 80 calorias por grama então calor de fusão calor latente de fusão do gelo lembrando a você outra vez caloria não é não é uma unidade de energia do sistema internacional se você converter isso para joules isso aqui vai dar aproximadamente o calor latente de vaporização da água 540 calorias por grama só de brincadeira compare isso com o calor necessário para levar água líquida de 0 até 100 graus levar 1 grama de água de 0 até 100 graus quanto é que você precisa 100 calorias o calor de vaporização da água é muito maior do que isso isso está associado ao fato de que numa mudança de fase a energia que você injeta no sistema vai ser usada não para aumentar a sua temperatura mas para quebrar ligações entre os componentes do sistema então para você quebrar a ligação do gelo e transformar a ligação em uma ligação água é mais barato energeticamente do que você quebrar a ligação entre as moléculas da água no estado líquido para transformá-la em vapor e é isso que está a isso está associado estão associados os valores que eu estou mencionando aqui como você está vendo processos que acontecem a pressão constante eles têm um papel importante na termodinâmica pelo motivo óbvio de que em geral a gente faz experiências na nossa atmosfera e por isso mesmo nós vamos ter algumas vamos focalizar alguns desses processos vamos definir em muitos momentos grandezas associadas a processos como esse como foi o caso agora da capacidade térmica a pressão constante nesses processos sempre vai acontecer trabalho de compressão ou expansão porque mantida a pressão constante significa que o volume vai variar se eu injeto energia ou se eu retiro energia o volume varia e aí se torna muitas vezes penoso a gente ficar acompanhando o trabalho realizado por esses processos de compressão e expansão por isso os físicos e os químicos combinaram e definiram uma grandeza que faz com que a gente possa considerar os fluxos de energia que ocorrem nesses processos sem ter que se preocupar com o trabalho realizado na compressão e expansão essa grandeza é o primeiro exemplo que você vê nessa disciplina de um conjunto de grandezas de extrema importância na termodinâmica chamados os potenciais termodinâmicos ou as energias livres são sinônimas essas duas palavras esses dois termos e é a grandeza chamada entalpia então eu vou terminar a aula de hoje com uma breve introdução à entalpia nós vamos falar dela um bocado ao longo desse semestre a entalpia é definida da seguinte maneira imagine que eu queira criar um sistema termodinâmico eis aqui um sistema termodinâmico ele não existe eu quero criá-lo na atmosfera terrestre qual é o gasto de energia que eu vou ter para criar esse sistema em primeiro lugar eu tenho que gastar energia igual a energia interna que ele vai ter não é verdade? mas isso não basta porque além disso eu tenho que botar ele na atmosfera botar ele na atmosfera significa que eu tenho que empurrar a atmosfera para fora para criar espaço para ele então a energia que eu gasto para criar esse sistema do nada não é simplesmente a energia interna dele para criar esse sistema eu tenho que dar a energia interna tem que gastar a energia interna que ele vai ter e além disso realizar trabalho empurrando a atmosfera mas lembre que eu estou fazendo esse processo a pressão constante o trabalho que eu realizo a pressão constante para empurrar a atmosfera para fora é o produto P vezes a variação de volume mas a variação de volume é o volume inicial que o sistema ocupava zero ele não estava aí né e o volume final é o volume dele mesmo então a variação de volume é o volume dele significa que eu tenho que gastar isto aqui isto é o que eu defino como entalpia então a entalpia de um sistema termodinâmico é a sua energia interna o mais o trabalho que foi necessário para criar espaço na atmosfera para ele a pressão constante PV tá em termos dessa quantidade por exemplo a capacidade térmica a pressão constante tem uma expressão simples por que isso? porque se eu estou a pressão constante e eu promovo eu injeto energia dentro do sistema com isso eu vou modificar a sua energia interna e vou modificar o seu volume então a energia interna que era U passa a ser U mais um delta U o volume passa a ser um V mais um delta V a pressão continua a mesma porque ela por hipótese está mantida constante porque o sistema está vinculado à atmosfera à pressão atmosférica isso quer dizer que a sua entalpia também vai mudar a sua nova entalpia vai ser um H mais delta H e isso vai ser U mais delta U mais P que multiplica V mais delta V beleza? agora olha só U mais PV é exatamente a entalpia portanto delta H é delta U mais P delta V é o numerador dessa conta aqui na verdade o que está escrito aqui é delta H sobre delta T portanto eu posso exprimir a capacidade térmica a pressão constante usando a notação diferencial assim é DH DT a P constante compare com a expressão da capacidade térmica a volume constante que nós havíamos escrito agora há pouco e eu tinha dito um melhor nome para essa grandeza seria capacidade energética não é verdade? porque ela está associada à variação que a energia sofre quando a temperatura muda esta aqui o melhor nome para ela ela é chamada de capacidade térmica a pressão constante o melhor nome para ela seria capacidade entálpica porque ela está associada à variação que a entalpia sofre quando a temperatura é alterada está certo? em termos dessa grandeza olha só que coisa curiosa olha de novo para a nossa amiga a primeira lei da termodinâmica que eu vou escrever na situação onde só há trabalho de compressão então é Q lembra era Q mais W se só tem trabalho de compressão isso aqui é Q menos P delta V não é isso? passa o P delta V para o lado de cá vai ficar delta U mais P delta V então vai ficar delta H igual a Q então a entalpia é uma grandeza é uma quantidade interessantíssima porque a variação dela é exatamente a energia que transitou por causa da diferença de temperaturas é o calor olha que coisa e é por isso que a letra que a representa é H porque em inglês calor é heat